Estamos de volta, mais um dia, com o nosso querido Elon Chups, em Big Ambitions, e o seguinte, senhores. Estamos aqui depois de ter pagado... Mano, quanto que a gente já pagou pra Receita Federal de Imposto? A gente pagou 520 mil, né? E beleza, hein? Que da hora! Mas, enfim, na última live, a gente basicamente fez os últimos investimentos, ou quase todos os investimentos, que eu queria fazer em relação às boates. Tanto que, na verdade, a gente fez até outro negócio, né? A gente fez um boteco, a gente fez uma loja de bebidas, que tá aqui agora no lugar da nossa primeira boate, né? E a boate, ela veio pra cá, né? A gente comprou um concorrente pra fazer isso daí. Mas o que acontece? A gente hoje vai abandonar essa ideia de mexer só com boate. Eu cansei, galera. Pô, na moral, mano, se tem um negócio que é fudido de mexer aqui nesse jogo, véi... Eu falei no final da última live, inclusive, é boate, mano. Um negocinho que dá dor de cabeça, véi. E o lucro, a margem, é isso aqui, ó. Esse é meu parceiro! É muito pouco, véi. Muito pouco. A gente tem dinheiro pra diversificar. Mais um mês nessa indústria vital dos jogos duvidosos. Ah, valeu aí pelos 20 meses da hora da Dragon. Tamo junto, mano. É nóis, tá? Mas aí que tá, né, mano? A gente vai fazer o quê, então? Vai abrir o quê? Vamos lá, mano. Opções. Quais são as opções que a gente tem? Ó, eu tô com imposto pago, tá ligado? Tô sem dívida. Paguei minhas dívidas tudo com 343 mil no bolso. Então, tipo assim, eu tenho dinheiro, tá? Temos dinheiro pra fazer um investimento de peso, entendeu? Então, eu posso escolher, mano. Posso escolher. Aí, o que que rola? Tem tanto a parte de varejo quanto de serviço. A parte de serviço entra agência de desenvolvimento, escritório de advocacia, tem cabeleireiro, que é meio que o meia-meia ali, né, no final das contas, mas enfim. Designer gráfico. E aí, na parte do varejo, tem loja de roupas, cafeteria, loja de eletrônico, restaurante fast food, florista, quitanda, loja de presente, tem o próprio cabeleireiro também, partes, tem joalheria, a loja de bebida que eu já, inclusive, abri uma, né? Dá pra expandir, talvez. Tem supermercado, supermercado que eu acho que é o, tipo, o ápice, inclusive, tá? Supermercado é o que tem maior potencial, sem dúvidas. E é isso, né? Galera, seguinte, eu penso em fazer duas, porque, tipo, joalheria não. Cara, joalheria não dá escala, tá? Joias, joalheria, não dá escala, tá bom? Não dá escala. Se for pra fazer joalheria, eu prefiro fazer eletrônico, tá ligado? Porque é um negócio de produto de valor agregado alto também, e tem escala, entendeu? Dá movimento, dá muito movimento, tá? E ainda é um produto de valor agregado alto, né? Agora, se eu fosse pensar, assim, no longo prazo, eu acho que eu pegaria supermercado, tá? Supermercado, eu acho que é o best do best do the best, mano. Pra longo prazo. Porque é o que mais dá escala. E, cara, é meio óbvio isso, tá? Quando a gente olha no esquema dos caras mais ricos da cidade, aí, ó, supermercado, supermercado, restaurante de fértil, supermercado, supermercado, loja de roupa, cabelaria, quitando a cafeteria. Só não tem supermercado aqui, porque ele não tem um supermercado, né? Se tivesse, estaria. Enfim, mano. Supermercado é a parada que tá sempre no topo do negócio mais rentável de todos os bilionários da cidade, tá ligado? E a loja de eletrônico também. Também não tá no topo não, mas eu sei que dá dinheiro, tá ligado? E tem valor agregado, né? Cabelereira é uma mina de ouro. Será, mano? Eu ficaria aí, mano, entre loja de eletrônico e supermercado. Eu vou fazer uma enquete. Olha a demanda. Qualquer negócio que eu escolher, eu posso olhar a demanda, mano. Pra definir onde eu vou abrir a loja, né? Se eu fosse escolher um lugar pra abrir uma loja, assim, pra ter o maior máximo de margem possível, esse local seria o centro. E aí, ó, rosquinha, fone de ouvido, pizza, cupcake, charuto, joia, cerveja, presente. É. Principalmente rosquinha. Supermercado bem de rosquinha. É. Loja de eletrônicos venceu. Loja de eletrônicos venceu. Então vai ser ela mesmo. I'm talking to you. Come on. In violent times. Cara, esse lugar aqui parece ser bom, hein? O movimento aqui não é lá absurdo, né? Mas parece ser muito bom e é no centro. Deixa eu ver isso aqui. Mas aí que tá, mano. A loja de eletrônico, será que eu faço num lugar grandão? Num lugar gigante? Ou será que eu faço ela num lugarzinho? Tamanho 30? É, eu acho que no tamanho 30 é melhor, né, mano? O foda é achar, velho. Não tem pra alugar aqui, ó. É esse... Ó, os três prédios que tem pra alugar no centro são tudo de mil metros quadrados. Grande não compensa. Eu também tô achando. Eu vou pegar um lugar menor, tá ligado? Ó, aqui não é também, né? Eu espero que nós vivemos em torno, em torno. Criar, criar. 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 Criar em torno. Mano, só tem lugar mais ou menos, mano. No centro não tem lugar grande, galera. Lugar grande, eu acho que é bom pra supermercado, tá ligado? Esses de mil metros quadrados, né? No centro não tem, mano. Ó, 75, mas 75 é mil metros quadrados. Nuuuuu! Mano, olha o tamanho do supermercado, velho. Criar. 28 milhões que ele custa. Mano, é muito grande, né, velho? Mil metros quadrados. Mas supermercado tem que ser sim, mano. É do Huang Go. Huang Go. Cara, esse cara, se eu não me engano, ele é um dos mais ricos, mano. Ele é o mais rico. É um dos... Aí, ó. É o supermercado dele mesmo. O que mais... O que mais rende, inclusive. Monta o supermercado pelo arquiteto. Quando eu for montar, sim. Mas primeiro eu vou fazer a de loja eletrônico, tá? Tá, vamos fazer uma loja eletrônico, então, mano. Eu vou fazer a loja eletrônica em outro lugar, velho. Deixa eu ver os bairros que tem maior demanda. Ó, aqui tem... Opa! Não, vamos pegar por lugares de poderes aquisitivo alto, tá ligado? Hell's Kitchen tem poderes aquisitivo alto. Aqui, ó. Smartwatch. Esse é meu patrão! Tratos, filho, obrigado. Vamos para uns 12 meses, meu filho. Tamo junto. Tratos, filho, obrigado. É, aqui em Hell's Kitchen só tem um, né, basicamente. Murray Hill. Pone de ouvido. Caralho, mano Taxa de corte de cabelo 102 doll 102 doll Joia tá com muita demanda Tá, mano Aqui, ó Garmin Distro Telefone, smartwatch Cara, Garmin Distro É o lugar que tá com melhor demanda Zero empresas vendendo É, mas também tem zero empresas Vendendo smartwatch, pô Acho que eu vou fazer em Garmin Distro Comprar loja de alguém no centro Não compensa, vai sair muito caro, mano Eu vi ali umas lojas ali pra comprar Loja de 40 de tamanho, mano Vai ser quase um milhão Essa daqui é baratinha porque é de 15 Aí eu não quero pegar de 15 Não, mano Aqui, ó Tá vendo? Baratinho, mano 2.775 Nós compramos uma lojinha aqui suave Não, é aqui mesmo Cabo, mano É aqui mesmo Loja de eletrônico Qual que vai ser o nome? Shout Shout Let it out Blue smart Positivo Não, algo que tenha blue, mano Blue no meio Crapple Blue tech Blue print Caralho, mano Blue print Blue print é maravilhoso É isso mesmo Tá, vamos ver o iconizinho Tem um tablet, não Vou deixar esse símbolozinho diferentão aqui Tá ligado? Mas vai ter É, mano Fazer uma concessionária multimarca Seria louco, tá? Mano, qual que é o melhor horário Pra nós abrir, hein, mano? Vou abrir todos os dias, né? Segunda e domingo Não compensa ficar dia fechado, não Das seis às dezoito Às dezoito Seis às seis Das oito às dezoito Vai ser o melhor horário mesmo Perfeito, mano Perfeito Agora vamos pegar um blue print Eu não quero ficar perdendo tempo com decoração, não, mano Eu tenho dinheiro pra pegar na bucha Aí eu já vou lá no porto Pegam as rotas de... De importação Acabou Novas dezenove É, vamos ver Talvez eu mude o horário depois, tá ligado? Mano, qual que é o tamanho do negócio? Eu esqueci, pô De olhar C2 É o C2 Nice Vamos lá Oh, gostei desse aqui, hein, mano Saca só Brabo Brabo, brabo Duzentos e trinta e sete mil Não precisa nem de empréstimo Gostei É esse mesmo Vamos lá no escritório de arquitetura Mano, esse bagulho de blue print Transformou o jogo, tá? Pô, muito bom, mano Por que esses blue print Ai, ai, ai Não dirige E lê o chat, mano Porra, quase matei o maluco Por que esse blue print Sempre tá no máximo com duas estrelas e meia Boa pergunta, mano Não sei Talvez quem baixe e não avalie O jogo não Não dá de onde tá máximo Sei lá Tá, o escritório é aqui, não é? Esse aqui mesmo This is the raven of the night Cheguei, caralho Aliás, eu podia ter ligado, né? Mas tá bom Tá bom também É, o Duzentos ele tem cinco mil, mano Você aceita vender pro estouro do exterior? Sim, o interior Beleza Aprende a dirigir, pelo amor de Deus Shhh, shhh, shhh Prefiro aplicar meu dinheiro em outras coisas Ao invés de uma carteira de trânsito, tá? Faz tudo par do plano Tá Agora que a loja de eletrônicos tá pronta Vou fazer o seguinte Eu preciso de ir lá no porto Fazer contato com os caras que importam, né? Felipe mandou três reais Chatos avisar de uma vez Se você abrir o gráfico Tem a opção sete dias E ontem No ontem você viu-se Ai, Felipe Obrigado, mano Tamo junto Como é que é? Divisar de uma vez Se você abrir o gráfico Tem a opção sete dias E ontem No ontem você vê o C Como assim eu vejo o C? Entendi, mano Como assim eu vejo o C, cara? Pega esse recrutador aqui E vou colocar para limpeza Tá, vamos lá no porto Aliás, qual é o... Caralho, o jogo não para, mano Qual é o porto Que vende... É que você vê os clientes por hora Ah, não, Felipe Eu tô ligado, mano Na última live eu usei essa parada aí, velho Desse gráfico aí, mano Eu tô ligado, tô ligado Jet Cargo Imports Ah, é o primeiro aqui, ó Perfeito Bora lá Vai dar, vai dar Cadê a seta? Tô ouvindo a polícia Espero que não seja atrás de mim Essa aqui, né? Pra trás Se eu armazém Cabe dois veículos Sim O armazém é bem grande, mano Não preciso mais do que ele, não Eu acho que talvez Eu vou ter que comprar Só mais prateleira Talvez compro um caminhão Ou outra van Esse é meu patrão Ai, Lucas, obrigado nos oito meses Começa esse jogo aí, Charuto Viciei mais um mês TMJ Meu prazer te viciar em games, meu amigo Não, pelo amor de Deus Se funcionar reclamando Ah, eu preciso de um agente de compras, mano Caralho, meme, hein Então, beleza Vamos ligar lá no Bagulho de recrutamento Cara, eu vou pegar mais dois agentes de compra Tá ligado? Se você me deixe agora Se você me deixe agora Você tá falando o recrutador, né? O recrutador Eu deixei ele pegando os caras da limpeza Ele pega os caras mais top? É, aí você tem razão, né? Tá, vamos pegar o cara aqui, então A Ana compara Agora eu vou ali comprar Aonde que eu compro a prateleira gigante lá de armazenamento? O recrutador Eu vou mandar contrata depois Depois que eu contrata esses caras Acho que é lá na frente Aliás, é lá na frente mesmo Que eu compro a bagaça, velho Deixa eu ver aqui Vem armazém Deixa eu ver aqui Armazém Pô, mas armazém não mostra o estoque, mano Estoque de entrega Prateleira de armazenamento Mas é em loja de varejo, mano Não precisa dar essa É porta pallet É na AJ Pedersons Tá ali na frente, ó Já vou lá de uma vez Que eu vou precisar de aumentar o meu estoque E eu vou comprar outra van Vou que eu já passo ali no concessionário Compro outra van Já levo tudo junto Aliás, eu acho que eu já vou Comprar minha van aqui agora Tirei o fino Ah, tá fechado, mano Ah, é foda, né O cara daqui a pouco vai desmaiar Vou fazer o seguinte, então Vou pegar As prateleiras aqui Daí depois eu já compro e coloco nela E vou pra lá Ixi, meu cara vai desmaiar, mano Calma aí O cara que isso aqui fecha Quatro horas Dá pra tirar um cochilinho Vambora Esse aqui, ó Acho que quatro prateleiras Tá bom, né, mano Não precisa mais que isso, não Compre comida e deixe no porta-malas É porque eu esqueci de comer em casa Tem comida em casa Vou voltar pra casa pra dormir E meu cara não ficar depressivo, tá ligado? Pronto Ih, meu cara ficou com sono Ah, gamer fraco, hein Nice Vou ler agora Comer aqui de novo Vamos lá comprar a van Esse é meu patrão Cheguei atrasado na live Mas cheguei Quando o nosso querido Elon Shops vai comprar a Ambev Toma esses 14 meses aqui, meu querido Tamo junto e para não perder o costume Glória à baleia Morte à orca E baleia, rapaz Morte à baleia e glória à orca, mano É isso E... Obrigado, mano Obrigado pelos 14 meses, Sésio Mariano Tamo junto Cara, agora o Elon Shops deixou de ficar só com biritas Ficar focando em bebida Agora ele tá focando em eletrônicos Se tudo der certo e hoje eu tiver muito dinheiro Talvez hoje ainda eu já vou fazer um supermercado Vai vendo, vai vendo Vou colocar uma van preta Não, azul, né Da cor da firma, mano Tem que ser as vans da cor da firma É, ué E eu vou precisar de mais um motorista também Deixa eu ver um negócio aqui Ah... Agente de compra Prontinho, mano Coloquei dois agentes de compra Só coloca eles no calendário Agora Caralho, velho Caralho, velho Lotei todas as mesas Lotei todas as mesas, mano Já vou passar ali já pra fazer o contrato Pra gente importar eletrônico Pô, velho Pra onde eu vou entrar aqui Hoje tá sendo progresso, hein, mano Menos foco, mais ansiedade Menos foco, mais ansiedade Agenda compartilhada Agenda compartilhada Cara, agenda compartilhada É pra você botar igual todos os dias, né É o que eu fiz Lá no eletrônico, né Negocinho de eletrônico E no escritório também Maravilhoso Pronto Agora a gente vem na sede Agente de compra Agente de compra Agente de compra Ah, não é tão caro, galera Ou, mas... Ah, não Aqui, ó Tá as outras coisas aqui, ó Ó, headphone, fone Smartwatch Smartwatch Telefone Telefone É isso, né Tem gente botando fogo, mano Olha o cheiro de mato que emana Puta que pariu Quanto que eu pego de cada um? 500? Ah! 490 mil, mano Tá louco? Compro uns 200 de cada É uns 200, né Não, o que for barato Ah, mas não tem nada muito barato Né, mano 196 mil, fi Eu já vou ligar no meu agiota aqui, né Preferido Já vou pedir um empréstimo já de 500 mil Só pra garantir Não, vou pedir 300 300 não 400 Metade Aí fica mais metade Só pra garantir, né Pronto Agora temos estoque Os caras terminou a minha loja? Acho que eles terminaram já, né Deixa eu ver aqui Na verdade O cara lá da logística Ele consegue mandar Deixa eu ver aqui Não consegue, ó Ele tá no limite Agora eu preciso de ter mais um Mais uma van, né Que é o que eu vou fazer agora Tem saco de papel também Saco de papel eu já peço Saco de papel a gente tem no estoque Inclusive Eu já vou pegar os meus caras aqui Da sede Pedir ele pra pegar o motorista Pra nós Depois eu vou pegar o recrutador E pedir pra recrutar outro recrutador Mas aí eu vou precisar de Mais mesa Eu vou precisar de mais mesa, né Já vou passar aqui já Não, não posso parar na vaga de deficiente Vambora Tá muito ao pé a loja de eletrônico Veremos, veremos Cadê a mesa Mesa direita É isso aqui mesmo, né Mas na verdade Eu peguei foi essas daqui, ó Vou pegar quatro Computador foi o notebook, né Que eu peguei Isso aqui, ó Ah, não dá Eu coloquei a planta de escritório de 200 mil Não, mas Isso aqui eu consigo fazer manualmente Tá montando o quê? Cara, eu tô expandindo o escritório Sobrou um espacinho Tá bom Aí eu vou no escritório primeiro Eu preciso deixar esse negócio lá Baixo o escritório? Não, mano Não vou Eu não vou gastar dinheiro com o escritório agora, não Já tô com as mesas compradas Comprado já O escritório não tem muita lenga-lenga Ele já tá pronto, tá ligado? É só literalmente botar Botar negócio lá, mano Botar mesa, computador Acabou Nossa, a vó é muito lenta, véi Vamos, fi Nossa, que lerdeza É aqui o escritório, né? Isso Acabou Arrrem de carga Pegar as mesas Colocar do lado de cá, tá ligado? E essas mesas em formato de L Faz o Ares Ainda faltou os laptop, né? Ninguém nem trabalha Porque tá fora do horário Eles trabalham só até 16 horas Sou bando de folgado Executivo, né? Ela é um chup sem a mina de rubi Tá dando grana esse escritório? Cara, o escritório Ele é apenas o... A sede de... Administração da empresa Ali é os caras... Os agentes... Ô, meu filho Você freou na minha frente Break, cheque, pô Que isso Lá é onde fica os agentes de compra Que faz os pedidos E repõe estoque É os recrutadores Os caras do RH É ali que a galera trabalha Ali não é pra dar lucro Ali é pra gerir Cara, eu tô gripado, mano É por isso que eu tô tossindo, galera Na verdade, eu já tô no final da gripe já, mano Já tô de boas, tá ligado? Eu já fui lá no... No médico Por que você tá negativo? Porque hoje é terça Na verdade, acabou de passar segunda E segunda a minha boate no ar E como a gente só tem boate Mano Eu vim aqui, mas na verdade não é aqui, né? É aqui embaixo É, alugaram, fizeram um supermercado aqui Ah, mano O cara atravessou ali Sem olhar pros lados Faz um L Eita porra Eita porra Pronto Ainda bem que não tem jogo de corrida na live Que isso, pô Eu era bom no Need for Speed, tá? Mas eu era melhor ainda do Burnout, mano Por que será, né? Por que será que eu era tão bom no Burnout, mano? Por que será? Prontinho Aí, caralho Tá bonitinho Eu nem fui lá ver como é que tá a minha lojinha Pô, agora Tá rolando, hein? Hoje nós tá rápido no gatilho Ué, o que que é isso? Ó Ah, Blueprint Na Blueprint A gente vai manter um estoque de que, galera? 50 de cada um? Ou 100? Caralho Dá pra vender lata de refrigerante lá, mano 100 Não, eu vou deixar 100 Deixa 100 Vamos lá Eu preciso de... Tem dois armários de vigilante, pô Mas eu não vou pegar nada de vigilante agora, não Vamos lá Cede Recrutador Cancela Preciso de gente da limpeza Eu não tenho gente da limpeza aqui, né? Caralho, mano Recrutador Pela... Ah, tenho gente da limpeza Sim, pô Maravilha, então Então Blueprint Contrata Agente de compra não Atendimento ao cliente Vou pegar dois, cara Cadê o IPO dessa empresa? Pô, mano Só se fosse fazer IPO de dívida, né? Eu vou diminuir uma hora antes dele ir embora E uma hora de chegar Não, ainda tá ruim, mano Deixa diferente Quer saber, mano? Eu tô, é... Mucirando demais Vou pegar mais um cara da limpeza aqui Calma aí Meu irmão de meio período Que me atende Esse é meu patrão Eita E aí, John? Obrigadão pelos cinco meses, pô Tamo junto, cara Valeu pro Prime Prontinho Agora sim Galera, por enquanto Eu vou colocar só De oito às dezoito, mano Aí a gente avalia Se der lucro mesmo E o negócio for bom Aí eu aumento Aumento o quadro de funcionário Ou aumento as horas, né? E já era Cara Cara, o uniforme dos meus caras na loja Vai ser exatamente o mesmo do outro Não vou fazer, não É padrão da empresa Pra mim, tá ótimo Põe a um vigilante Então eu vou precisar de contratar Mas primeiro eu vou contratar Caçador de cabeça, mano Eu tô precisando E eu preciso de ir lá pegar a minha Picape de volta Cadê um táxi? Oh Pera aí, meu querido 106 conto Só pra seguir reto, mano Que isso Cara, quer saber do negócio? Eu vou dominar a porta do Do Aikio, mano Meu cara tá felizinho, pô Aproveitar que ele tá feliz Eu vou deixar ele triste Abre as 10, né? Não morre de fome? Cara, eu já tentei matar esse cara de fome 50 mil vezes Nunca consegui, mano Não morre, mano Ele só fica triste Que nem ele tá agora Pegar aqui Um, dois, três, quatro Pegar um telefone, né? Que eu preciso de telefone também Cadê o telefone? Maldito, mano Não Cadê o telefone? Cadê o telefone? Não tá aqui, mano Se não tiver aí Compra na papelaria Não é aí Era naquele negócio de... Ah, tô ligado Puxa quieto, então Cara, câmera de segurança Eu não tô precisando, não Os blueprints já vêm com elas Ai, carai Meu Deus Morri Olha Um igual o meu Sai daqui Causando acidentes Pela cidade toda Preciso de um carrinho de mão Faltou um, mano Aí, meu amigo A moça já ensinou Tá com dívida no banco Vai no BNDES BNDES Se rejeitar Vai com o Banco Estadual Se o Banco Estadual rejeitar Pega com o pessoal do agro A gente tá com muita grana Oh, me dá um real aí, então Que usar na moral, mano Me dá um real, mano Pronto Agora o negócio é o seguinte, ó Um vai ficar pelo atendimento E o outro vai ficar no vigilante Me mostra o Belau Me mostra o Belau But it's over now Cara, vamos lá ver como é que ficou nossa loja Eu não vi, mano Eu fiz a loja, contratei os funcionários Fiz tudo Já trouxe estoque Fiz a porra toda E não abri a loja Oh, e outra coisa A loja já pode abrir já É, tem lata de refrigerante ali mesmo, mano Posso levar pra lá já Vou colocar Cheguei Sai daqui, sonzeira do caralho Até aqui tem som, mano Parece que eu tô na boate Olha que legal Esse painel que eles colocaram Bem na frente da porta Deixa eu ver de perto isso aqui Ó, vários fones Smartwatch Ah, tá ótimo Olha lá o garotão, ó Muito bom Cara, eu preciso de marketing, né O marketing de 30 é quanto mesmo? Deixa eu ver aqui Todos de internet e o Billboard Cara, eu tô num speedrun Que frenético Aí, ó 100% Foi Ah, a geladeira aqui, ó Logo mais Tá de boas A Sony me mandou mensagem Deve que ela se demitiu, né É, realmente Foi de base Não, aguenta pé de leite É isso, né, galera Terminamos, mano Terminamos a loja de eletrônicos Aí eu pergunto pra vocês Se ela der dinheiro A gente vai fazer mais dela? Mano, que raiva que eu tenho Tanto Tanto Eu queria tanto ter pegado No início da sua live Mas esse tweet nunca me notifica Exatamente Sua live Cara, todo dia ali, mano 19, 19 e meia Tamo aqui, velho Na tweet, mano Se eu não tiver online Eu deixo um aviso No título gigante, mano Tá ligado? Não tem erro, velho Só lembrar Porque a tweet é foda mesmo Eu não tipo Que todo mundo, não Quanto mais você ver Minha live Mais ela vai te notificar Mas mesmo assim Não é todas as vezes, não Sempre começa às 19? É, pô Confia É sempre entre 19 e 20 horas E esse tríceps cada vez maior Tá treinando Cara, eu tava gripado, mano Fui viajar Fiquei gripado Tava todo fudido Voltei a treinar sexta Estou voltando aos treinos aí Tu não mexeu nos preços? Vou mexer Baixou Ó, encerrou o dia Vamos ver É, já teve um certo movimento Mas foi pouco, né? Ó, já deu lucro já, mano Igual Mais do que o do Bluteco Isso é realmente inacessível Outro negócio? Você já se esqueceu De que é um dono desse bairro? Não estou procurando rivais Prefiro destruí-los Portanto, considere Que é melhor encerrar Seu próprio negócio Que isso, mano? Mas o L é isso Vou comprar o seu negócio Fique esperto Deixa eu mudar os preços Vamos lá Ah, mas os preços estão tudo Mano, estão tudo de boas, velho Os preços estão tudo suave, mano É, eles estão na limiar ali Pra ficar amarelinho, tá ligado? Tu bota quanto na rosca, Scott? Dez de cada lado, mano Aqui nós pega pesado na rosca Mentira, mano Cara Ó A rosca Deixa o maromba humilde A rosca é um exercício Que cria humildade Nos maromba Porque a variação de preço É minúscula Tá ligado? Não, mas é sério, mano A rosca Cria humildade É tipo fazer elevação lateral É outro que cria humildade também Aliás, deixa eu ver aqui, mano Eu acho que o meu cara Já recrutou os caras Vigilante Coloca dois vigilantes ou um? Pô, mas esses vigilantes Saiu tu cagado, mano Que que é isso, é? Três por cento? Porra, que que é isso, é? Ah, vou botar dois, então A gente treina eles também Não tem problema, não Ah, é tudo meio período, mano Pega mais, então Caralho, tô empregando cinquenta pessoas, fi Aumenta aqui Aí está certo Perfeito Trabalhou até domingo É, não Todo dia, mano Aqui não fecha, não É isso mesmo E agora a gente pode vir aqui na sede Colocar todo mundo no RH, né Pronto Preenchemos o Um RH preencheu Agora tem o outro Acabou, mano Coloca os RH Os caras do RH Pra trabalhar Deixa eu ver aqui Calma aí Tem mais gente? Ah, é, faltou um mesmo Do jeito que estou de RH Ah, é, mas o RH já está tudo Cem por cento, galera Está de boa, pô Trinta mil, ó Deixa eu ver Muito bom Quanto de lucro? Doze mil, hein É, aí sim Quantas vendas? Deixa eu ver aqui Doze É porque é pouco volume, né, mano Não é tanta venda, né O estoque está ótimo O que mais vende é o fone de ouvido Noise balls, né Tá, pô E não vendeu uma latinha de revirante Até agora Vou baixar o preço É dois dólares Eu vou deixar dois e pouquinho Dois e quarenta Seu preço está muito baixo Pô, mano Mas acima disso daqui Vai ficar laranjinha Tá ligado? Confere os horários Deixa eu ver É, velho Tipo assim Dá pra abrir mais Tá ligado? Principalmente mais à noite Talvez estender até umas vinte horas Abra até às vinte É, eu acho que eu vou abrir até às vinte mesmo Agora eu tenho que reorganizar essa porra aqui, mano Dezoito horas o pessoal sai do trabalho Exatamente Vou deixar o meu zelador bem no meiozinho do dia Tá ligado? Tô vendo que os cara Essa aqui tá de boa Ah não Ah não, vai dar pra colocar sim Ah não, vai dar pra colocar sim Essa tá certo? Tá Tá, só o vigilante que não Zelador é meio período Puta merda, hein É mesmo Só substituir Cara, faltou algumas horas aqui Colocar aqui só pra completar a carga horária de que tá faltando Tô extraindo o máximo dos meus funcionários, mano O máximo que dá, né Pronto, é isso Não, mas é que no caso, mano Eu não tava nem ligando, não Porque eu tava abrindo até às dezoito, né Eu meio período não ia me agarrar, não Agora que eu aumentei, né Aí garro A dana é meio período também Mas eu acho que ela eu coloquei certo, não? É, não A dana não é não A dana é integral Tá certo É isso aí Perfeito Cara Vamos esperar então mais um dia, pelo menos Só pra ver como é que vai ser, né Sexta-feira As boatas estão abertas Já tão me dando dinheiro A loja de eletrônicos também Noventa mil Aí sim, hein, papai A Blueprint me deu dezoito mil, mano As duas boatas aqui me dão mais, né E a Blue Watch Drymon tá me dando grana pra caralho Tinho tá Nervoso Muito bom Muito bom Tá Eu acho que eu já vou fazer um próximo investimento, hein Tem como otimizar o Bluteco? Então, mano O Bluteco, cara Ele já tá trabalhando, tipo assim No máximo que ele consegue, tá ligado? Vamos abrir um mercado Pois é Loja de carro não tem, mano Tipo assim Eu posso tentar abrir mais uma loja de eletrônico, tá ligado? Porque agora que eu tenho a veia, né Agora que eu tenho Eu já tenho estoque Já tem quem distribui Já tem tudo Tá ligado? Tô jogando no novo DLC do EU4 E tô experienciando coisas Te desafio a jogar com o Império Trebizond E sobreviver por mais de 60 anos Desafio Ué, como assim? O que que tá pegando no DLC? Não, loja de roupa não Eu não vou trabalhar com loja de roupa não Não, fast food também não Ó, as opções são mercado ou Uma loja de... Uma segunda loja de eletrônicos Tá ligado? Ó, dá pra abrir uma loja de eletrônicos em Hell's Kitchen Tá ligado? Aqui, ó Movimento 55 Esse lugar aqui é maravilhoso Mano, tá decidido Eu vou abrir uma nova loja de eletrônicos Exatamente Porra, tá perfeito aqui, mano O próximo é o supermercado Você tá me desafiando? Ué, mas por que? Tá... Eu vou colocar express no nome Você falou que tá experienciando coisas, pô? De 8 às 20 Inclusive, deixa eu ver aqui o movimento É, não, movimento até às 20 é bom Bullprint 2 inimigo agora é outro Safe O marketing eu já vou... É, já não dá, né? Uma hora da manhã... Difícil Eu vou ter que ir lá na... Agência de arquitetura também, né? Lá abre amanhã Deixa eu ver Depois... Eu vou ter que ir lá no meu lugar...